O Setor Juventude Diocesano, neste final de semana, de 17 e 19 de dezembro, realizou um importante momento de espiritualidade aos animadores paroquiais das diversas pastorais juvenis da diocese. Foram dias que marcaram um reencontro. Seguindo todos os protocolos necessários, puderam aliar os próximos passos ao longo desse processo, deste caminho de evangelização. Este final de semana, estamos vivendo o nosso retiro espiritual. É um momento muito propício de retirada e de despojamento da nossa vida, da nossa vida interior, para redescobrir aquilo que nós somos, quem nós somos, o que Cristo quer de nós. E nesse período ao qual nós estamos vivendo, período do advento, nós aqui estamos meditando esses últimos acontecimentos que refletem ao nascimento de Cristo, desde sua genealogia e também em todo esse período ao qual passou José e Maria até o nascimento de Cristo. E com isso, nós queremos também iluminar o coração de cada animador aqui presente, para que também a luz que vem do próprio Senhor, a alegria do nascimento de Cristo, também esteja no mais profundo do coração deles, para que também possa irradiar na missão deles, lá na paróquia, na comunidade. O clima de recolhimento e oração fez com que o retiro espiritual favorecesse uma profunda experiência de descoberta por meio do encontro com o Senhor e os irmãos, levando os jovens a compreenderem e acolherem os sonhos de Deus para suas vidas, bem como foi um momento oportuno de renovação da missão que lhes foi confiada. Sobre este primeiro encontro que estamos tendo, em meio à pandemia, ainda mais com algumas restrições e com alguns cuidados, digo por experiência própria que eu estou muito feliz por estar aqui. Até então, o que estamos vivendo está sendo muito maravilhoso, muito bom para mim, para o meu crescimento como animador paroquial. Nós estamos aqui vivendo um encontro onde os jovens estão sendo chamados a se retirar da sua realidade por alguns dias para encontrar-se com Deus e consigo mesmo. Neste momento onde nós estamos retomando trabalhos, que a pandemia veio e deu uma estagnada por conta do vírus, nós tivemos que nos afastar, nós tivemos que deixar de viver nossos encontros a nível de comunidade, a nível de paróquia, para vivermos muitos encontros pessoais, usamos vários meios, outros meios, para nos encontrarmos, mas é necessário o encontro pessoal, aquele encontro frente a frente, uns com os outros. Então, nesse momento em que nós estamos buscando retomar nossas atividades, primeiramente nós vamos a onde? A Deus. Nós vamos nos encontrar com Ele e depois nos encontrar com os outros, levar este Deus que nós encontramos aqui no Cenóbio, lá na nossa comunidade, na nossa paróquia. Então, esse retiro onde os jovens estão sendo chamados a se encontrar consigo, conversar com Deus, ouvi-Lo, nós estamos buscando que eles tenham mais força na sua caminhada, que eles tenham perseverança, que eles olhem para a sua comunidade e vejam, eu não estou só, eu tenho irmãos e eu posso contar com eles, e principalmente eu posso contar com Deus que está comigo, conta comigo e aposta tudo em mim. No mesmo final de semana, ao mesmo tempo que os jovens se encontravam, acontecia também no Cenóbio da Transfiguração, o retiro dos diáconos permanentes da diocese. Frequentemente, os senhores se encontram para um momento de formação e espiritualidade, oportunidade para avaliar a missão e ganhar novo ânimo para prosseguir com o ministério. Obrigado. Obrigado.